Melhor Funk, só aqui, em Gueldo CD O Melhor Funk, só aqui, em Gueldo CD Gueldo CD, o melhor de Beberibi Melhor Funk, só aqui, em Gueldo CD Virei um sultão, esse é o meu harem Chama-se coleguinha, porque aqui tem Cartão sem limite, dinheiro pra gastar Whisky e xandom, e carro pra te ostentar Eu tô de volta, eu tô nas paradas Fazendo sucesso no meio da mulherada Eu vou fechar a portaria, eu vou pôr pra fora Essa mulherada, é toda minha agora Virei um sultão, esse é o meu harem Chama-se coleguinha, porque aqui tem Cartão sem limite, dinheiro pra gastar Whisky e xandom, e carro pra te ostentar Gueldo CD Virei um sultão, esse é o meu harem Chama-se coleguinha, chama-se coleguinha, porque aqui tem Cartão sem limite, dinheiro pra gastar Ou melhor funk, só aqui, em Gueldo CD E carro pra te ostentar Eu tô de volta, eu tô nas paradas Fazendo sucesso no meio da mulherada Eu vou fechar a portaria, eu vou pôr pra fora Essa mulherada, é toda minha agora Virei um sultão, esse é o meu harem Chama-se coleguinha, porque aqui tem Cartão sem limite, dinheiro pra gastar O Whisky e xandom, e carro pra te ostentar